No centro de vacinação do setor Pedro Ludovico, muita gente ainda não sabia. Não estava sabendo. Veio para garantir a proteção da filha. Pois é, tem que fazer parte da vacinação importante para proteger não só ela como as outras crianças. Mas a vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o dia 27 de novembro. A baixa quantidade de crianças vacinadas levou a essa decisão. Em Goiás, a meta era vacinar 366 mil crianças. Mas apenas 40% delas foram imunizadas. Em Goiânia, o índice caiu para apenas 23%. Um dos motivos para a baixa procura é a pandemia do coronavírus. Mas a Secretaria Estadual de Saúde afirma que são tomadas todas as medidas de prevenção para receber os pacientes com segurança. Todos os profissionais que estão atendendo, eles estão capacitados para recebê-los com segurança durante a pandemia. Então não deixem de levar os seus filhos para vacinar. A poliomielite é a doença que causa a paralisia infantil. Para vacinar as crianças, os pais precisam levar o cartão de vacinas dos filhos e um documento de identificação. A vacinação é voltada para crianças de 12 meses a até 5 anos de idade. Infelizmente, esse vírus ainda está circulando no mundo e esse mundo globalizado pode permitir a entrada novamente desse vírus no Brasil, devido às nossas baixas coberturas. A mãe da Maria Júlia volta para casa tranquila. A missão de dever cumprido é agora da gripe, né? É mais importante também. Obrigada.